Meu nome é Graça Almeida, eu sou do Rio de Janeiro, sou terapeuta vibracional e coaching e eu já conheço o Alessia Lima há cinco anos e venho acompanhando o trabalho dele, sou aluna dele do curso Deus Alto Quântico e vim fazer esse curso de coaching quântico para conhecer novas ferramentas para aplicar com os meus clientes e a surpresa foi que é transformador, além de você aprender, você se transforma. É algo fascinante, algo além das nossas expectativas, porque você faz um mergulho no seu interior, você conhece o seu ser, olha, só experimentando, eu super recomendo, porque é fantástico, você precisa experimentar.